Fala pessoal, aqui é o Voldo, bem-vindo ao canal Passando Estresse E no vídeo de hoje vamos conferir um esquema para conseguir bastante dinheiro no jogo Shenmue 2 Na verdade é a versão HD Remix para Playstation 4, Xbox e PC, acredito eu né Eu sou um grande fã desse jogo, joguei bastante na época do Dreamcast E agora a gente tem aí uma versão HD, que é uma espécie de aperitivo para o Shenmue 3 que vai sair em agosto de 2019 Bom, então primeiro de tudo você precisa progredir um pouco no jogo Até o momento em que a joint leva para carregar as caixas lá no porto e tal Depois disso você fica livre para conseguir dinheiro Bom, o primeiro passo é vir aqui no Fortune Spear, que é onde você carrega as caixas e tal Você precisa de 100 dólares, 100 dólares de Hong Kong Então existe várias formas de você conseguir isso, levando caixas, empilhando e tal Mas eu acredito que a forma mais fácil mesmo, a princípio, é vindo aqui, nessa portinha Seria no Warhouse No. 9, né, que é no Galpão No. 9 E falar com esse camaradinha aqui E aí ele tem esse jogo de dados, né, quem conseguir o maior número ganha e tal Aí você joga Até conseguir 100 Então vou apostar os 20, vai Beleza, e aquilo? Salva antes, obviamente, né Antes de entrar aqui você salva Salva o jogo Aí joga 5, número razoável e tal Vamos lá Ganhei, tá Então você aposta 20 e se ganhar ganhar 40 Faz isso umas 3, 4 vezes E aí você consegue ir lá os 100 dólares iniciais E aí que começa o processo Então vou sair daqui Nossa, a câmera desse jogo é terrível, mesma versão, Remaster, mas tudo bem Então você vai sair do Galpão Vai vir aqui à direita Até chegar nesse arcozinho aqui Essa entradinha Que pode ter passado despercebido por você, não sei Vira aqui à esquerda E aí você vai ter acesso ao Warhouse No. 10 Que seria o Galpão No. 10 É esse o camaradinho aí que vai encher sua bucha de dinheiro Bom Salva o jogo Beleza Salvou Você vai falar com ele Olha, se prepara porque você vai ouvir esse diálogo umas 500 vezes Clica em play Aposto o máximo, no caso o seu máximo seria 100, né? Mas eu vou forçar 500 porque eu sou vida louca Bom, como que funciona Tem que ser números maiores que 10 É considerado o Big, né? Se você tirar Você vai jogar 3 dados Se a soma dos 3 dados for maior do que 10 É considerado o Big E você ganha o dobro do que você apostou Aí você tem que colocar aqui Se a soma dos dados der menor do que 10 Na verdade 10 ou menos O outro é 11 ou mais Esse aqui é 10 ou menos Então aqui seria Small Big Small Muito bem Aqui é o Shao Que seria 1, 2, 3 É muito difícil de conseguir E aqui é o Zen Zong Que seria 10 ou 11 Então, como que funciona esse esquema? Primeiro Você vai apostar o 100 aqui No grande E vai jogar os dados 4, 4, 6 No, 5 Ganhei Né, beleza Ganhei milão Aí o que você vai fazer? Você vai sair Obviamente Vai salvar o jogo Então agora você vai ter 200 Provavelmente, né? Repete o processo Tá? Aí você vai repetindo o processo Até ter mais ou menos Aí Mil Tá? Mil já é um bom dinheiro Mas como que vai funcionar? Pra agilizar o processo mesmo É o seguinte Você vai fazer a sua primeira aposta Né? Vamos lá Fez sua primeira aposta Então vai Você vai apostar 500 Que é o máximo, né? Fez a primeira aposta Se der certo Coloca aqui no Big Se der certo Beleza Não deu Eu perdi Aí qual que é a ideia? Se desse certo Você sairia Salvaria o jogo Tentaria de novo Como deu errado Você vai Apostar O restante do seu dinheiro O quanto você tiver Enfim 200 300 500 Que seja o caso O restante do seu dinheiro Aqui no Shao Porque assim Pra você não ficar Voltando várias vezes Você aposta o resto do seu dinheiro No Shao Porque se você ganhar Você vai ganhar 4 mil Enfim 3 mil Né? Porque a porcentagem é muito alta Então você aposta no Shao Até acabar seu dinheiro Não consegui Beleza Aí sim Depois que você acabar Com todo seu dinheiro Você vai lá Sai do jogo O foda é que tem que assistir Essa animação O tempo todo Nossa Cansa Mas tudo bem Então Beleza Sai do jogo Download Então esse é o processo Download Aposta 500 Ganhou os 500 Que no caso Você vai ter ganhado Mil Aposta 500 Vai ganhar mais 500 Vai ficar com mil No total Sai do jogo Da mesa Salva o jogo Volta E assim você vai Até A vez que você perder Quando você perder Em vez de você dar load Você começa apostando No Shao Que é Aquele de cima Tá? Vou mostrar de novo Pra vocês Mas você começa Apostando no Shao Até acabar seu dinheiro Caso você consiga Acertar o Shao Antes de acabar seu dinheiro Você vai quadruplicar Seu dinheiro Então vai ter valido a pena Agora Se nesse restante Não der Aí sim Você carrega E volta até Acertar a primeira vez E faz esse ciclo Mais ou menos Uma hora Fazendo isso Cara Você já consegue ganhar 4, 5 mil Dólares Que é mais que o suficiente Para passar o jogo inteiro Tá ok? Então assim Espero que vocês tenham entendido Se não tiverem entendido Só comentar aí embaixo Nos comentários Que eu explico melhor Mas acho que ficou bem claro E aproveitem para dar o like Para dar aquela força Para o canal Se inscrevam Caso ainda vocês Não sejam inscritos Eu tenho outros vídeos De dicas E tal Enfim E é isso Eu vou ficando por aqui Aquele abraço E até a próxima E até a próxima